Você acredita que vampiros existem? Marcos Wesson acreditava. Na verdade, ele acreditava que Jesus era o maior deles e, por isso, ressuscitou. Não satisfeitos com seus desvaneios, o homem também acreditava ser o próprio Jesus reencarnado. Mas não pensem que ele usou o poder que ele achava que tinha para o bem. Muito pelo contrário. Ele fez as coisas mais terríveis do mundo. Olá, eu sou Mila Prado. Eu te convido a se inscrever no meu canal se você curta histórias sinistras e ativar as notificações para não perder nenhuma a partir de agora. Marcos Dallon Wesson nasceu em 22 de agosto de 1946 na cidade de Kansas, Estados Unidos. Ele era o filho mais velho do casal, Carrie Wesson, uma dona de casa, e Benjamin Wesson, um pastor, sendo criado como membro de uma igreja adventista de sétimo dia. Sua mãe era uma fanática religiosa e o forçava a enxergar tudo através da Bíblia. Caso não, ele era repreendido com a própria Bíblia. Já seu pai, o pastor, também era um fanático, mas um alcoólatra que não conseguia manter um emprego estável, além de ser muito agressivo e tocar em seus filhos. Durante o dia, o homem agredia o filho para ensiná-lo sobre a Bíblia e, à noite, ele tocava em Marcos. E, com isso, Marcos passou a acreditar que não tinha problema em manter relações sexuais com membros de sua família e que cada pai tinha maneiras diferentes de amar seus filhos, inclusive seu próprio pai. E esse ambiente tóxico inevitavelmente influenciou o garoto negativamente, que desde cedo mostrava ter uma mente perturbada. Ao contrário das demais crianças, que gostavam de praticar esportes e brincadeiras infantis, a brincadeira preferida de Marcos era fingir ser um pastor, liderando as outras crianças. Durante suas pregações para as demais crianças, ele costumava intimidar e repreender qualquer um que tentasse o tirar do foco. Na adolescência, ele chamava bastante atenção por ser bem grande e, ao contrário dos demais adolescentes, estar sempre vestido com terno e gravata. Ele não tinha amigos e vivia sempre isolado, o que ele fazia ser um alvo fácil para o bullying na escola. Em 1966, por não aguentar a pressão na escola, ele decide abandonar os estudos e ingressar no exército durante a Guerra do Vietnã. O que se especula é que ele também foi vítima de transtorno pós-traumático, algo que é muito comum entre os combatentes de guerra. Durante esse tempo, alguns primos e seu avô paterno foram morar em sua casa. Então, seu pai, Benjamin, e o sobrinho dele, Larry, começaram a se relacionar, fazendo com que Benjamin abandonassem a família para viver com o sobrinho. Mais um fato traumático na vida de Wilson. Quando tinha 21 anos, ele foi morar na cidade de San José, na Califórnia. E naquele mesmo ano, acabou conhecendo uma mulher 13 anos mais velha, chamada Rosemary Maitorena, que era casada e morava com o marido e seus seis filhos. O relacionamento de Marcos e Rosemary foi tão intenso que ela decidiu se separar do marido, pegou as crianças e foi morar com Marcos. No início da relação, o Elson chegou a trabalhar em um banco, mas ficou desempregado e passou a viver com uma assistência social do governo, que Rosemary recebia para seus filhos. Assim, Marcos se acomodou com esse dinheiro e parou de procurar emprego. Em 1971, a mulher deu à luz ao primeiro filho de Marcos, que se chamava Adair Welson. Inicialmente, Marcos ficou muito feliz com a notícia, mas com o tempo, ele se mostrou um homem manipulador e possessivo. Ele queria controlar absolutamente tudo da família, o que eles assistiam na televisão, o que comiam e até quando poderiam sair de casa. Marcos se achava muito especial. Ele dizia para Rosemary que era um escolhido de Deus e que suas vontades eram comandadas por nada mais, nada menos do que o Altíssimo. E Rosemary acabava acatando por medo de seu lado violento. A educação em casa era religiosa e bastante extremista. Depois de um tempo, os olhos do homem se distanciaram de Rosemary e se fixaram em sua enteada Elizabeth, que tinha apenas cinco anos. Sim, gente, cinco anos. Welson sempre deixava claro que Deus havia escolhido para ser sua esposa, como se ela fosse uma espécie de prometida. E ela, por ser apenas uma menina, acreditava em absolutamente tudo. A partir de 1973, eles se casam, entre aspas, Marcos com 27 anos e Elizabeth com oito. A cerimônia foi realizada na sala da casa da família, com base em uma bíblia que foi escrita pelo próprio Marcos. A partir desse evento, Elizabeth começou a ser induzida a ter relação com ele, tudo debaixo dos olhos de Rosemary, a mãe de Elizabeth. Aos 15, ela acabou engravidando e logo Marcos se casou legalmente com a garota. Isso porque o estado onde eles moravam permitiu o casamento de menores com adultos, portanto que seus pais consentissem. E foi isso que Rosemary fez. Após o casamento legal, o homem informou a sua primeira companheira, Rosemary, que ele se mudaria com Elizabeth para constituir uma família mais amada aos olhos de Deus, porque, segundo ele, era com Elizabeth que Deus tinha planos para ele. Rosemary ficou em choque, mas Marcos, que tinha uma habilidade muito grande de persuasão, acabou convencendo-a e ela concordou com tudo. Elizabeth logo deu à luz a três crianças. A convivência na casa de Welson era muito difícil, pois Marcos era extremamente intolerante e, por não suportar o choro das crianças, ele as calava de forma violenta, mesmo que elas fossem apenas bebês. Em 1980, Elizabeth já tinha gerado cinco filhos. Em um dia, durante um passeio de carro, um dos meninos abriu a porta do carro enquanto estava em movimento e acabou sendo atropelado por um caminhão. Foi um acidente bem grave, mas, inexplicavelmente, a criança saiu ilesa. Isso só reforçou a loucura de Marcos em achar que ele era o escolhido de Deus, o inatingível, e que nada atingiria ele e sua família. Mas a verdade é que ele usava qualquer coisa para tentar justificar que Deus estava o abençoando e aprovando todos os absurdos que ele fazia. Em 1986, o casal já tinha nove crianças e os problemas e a violência só aumentava. Nesse mesmo ano, eles resolveram morar em Fresno, junto com os irmãos de Elizabeth e Rosemary, a mãe de Elizabeth e ex-esposa de Marcos. Uma das irmãs de Elizabeth, que também se chamava Rosemary, não tinha condições de cuidar de seus sete filhos por conta de seu vício em drogas. Ela, sim, acabou deixando as crianças ao cuidado do casal Elizabeth e Marcos, pois acreditava que eles cuidariam muito bem de seus filhos. Que tal? Os sobrinhos passaram a ser cuidados junto com todas as outras crianças do casal. Agora, Marcos tinha 16 vítimas ao seu dispor. Desempregado, vivendo de seguro social, Marcos e a família viviam como nômades. Eles moravam em casas que eles invadiam, chegando inclusive a ter morado em um barco velho e um ônibus escolar abandonado. Eles sobreviviam com tíquetes de alimentação doados pelo governo. Com o tempo, Marcos começou a ter a aparência de um lunático. Ele deixou seus dreads crescerem, usava uma capa marrom, um cajado e ficava abordando as pessoas nas ruas para falar de Deus. O serviço de proteção à criança foi chamado por diversas vezes, mas por conta da família ter um caráter nômade, nunca deu em nada. Alguns afirmam que o descaso do governo com a família era por eles serem, na verdade, uma família de pretos, já que era visível para todos a precariedade que eles viviam e ninguém fazia nada. E era, no mínimo, estranho o fato do serviço social ignorar 16 crianças vivendo em situação de extrema pobreza, sendo que 7 nem eram filhos de Marcos. Wilson chegou a ser preso e ter problemas com a justiça algumas vezes, por conta do uso indevido da assistência social, que deveria ser destinada aos filhos e à esposa, mas ele sempre conseguia se livrar e continuar em liberdade. Foi depois disso que ele decidiu não assinar, mas nem um contrato usando seu nome, e começou a usar identidades falsas. Em 1988, depois de um ano vivendo no ônibus, Marcos fez um acordo com o dono de umas terras próximas à cidade, que ficavam nas montanhas. Lá, a família montou um acampamento. O local não tinha energia elétrica nem água encanada. As condições eram precárias. Nesse acampamento, longe da sociedade, sua perversão sexual só aumentou. E todos que ali moravam nem imaginavam o que estava por vir. Marcos Wilson começou a dizer que era líder de uma nova religião. Baseada numa fusão do cristianismo e do vampirismo. Isso mesmo, vampirismo. Segundo a cabeça lunática de Marcos, Jesus era um vampiro, pois ele mantinha um vínculo com a vida eterna. O homem acreditava que ele e seus filhos também eram vampiros, e os convencia usando a própria Bíblia manuscrita. O incesto se tornou uma grande parte dessa nova religião, pois de acordo com Marcos, o ato produzia a semente da perfeição de si mesmo. Ele criticava fortemente a igreja por não falar da segunda vinda de Jesus, ou seja, ele. Já que ele afirmava ser o próprio Jesus reencarnado. Além disso, ele dizia ser o último de uma linhagem de vampiros que estavam destinados a levar a família ao paraíso. Ele obrigava as crianças a se referirem à sua pessoa como mestre e milord, e todos eram obrigados a ler a Bíblia que ele tinha escrito pelo menos três vezes ao dia. Tudo o que as crianças sabiam vinha de Marcos, já que eles eram educados unicamente por ele. Inclusive, ele as ensinou a se prepararem para o fim dos tempos, sempre afirmando que se o Estado interferisse na família, eles executariam um plano onde todos iriam para o céu em um único dia. Sim, eles deveriam tirar a própria vida no mesmo dia. Ele também deixava bem claro que as meninas estavam destinadas a se tornarem suas futuras esposas. Tudo isso justificado porque, segundo ele, Jesus era um mulherengo. Quando Elizabeth tinha apenas 33 anos, ela já estava infértil. Certa vez, Marcos reuniu todas as meninas da casa em um quarto e disse a elas que queria ter uma família numerosa, porque queria levar o máximo de bebês para o céu. E como Elizabeth não poderia ter mais filhos, elas deveriam ser suas substitutas. E para evitar que os meninos e as meninas gerassem algum interesse, uns pelos outros, Marcos os separou. Ele deixou os meninos em uma casa na floresta e as meninas no barco. Os irmãos nem ao menos poderiam se ver. Em uma cerimônia caseira, Marcos se casou com duas de suas filhas, Sabrina, de 15, e Kiane, de 13, e logo teve bebê com elas. Ruby, Sofina e Rosa, suas sobrinhas, foram seus próximos alvos para o suposto casamento e logo também engravidaram. Nenhuma das meninas Marcos tiveram atendimento médico durante suas gestações e Marcos ainda as obrigou a não colocar seu nome nas cestidões. Até porque ele não era burro, né, gente? Segundo os autos do processo, Marcos teve nove esposas. A primeira, Rosemary, a segunda, Elizabeth, filha de Rosemary, depois ele se casou com sete de suas filhas e sobrinhas. Todas elas eram encorajadas por Marcos a sentirem ciúmes uma das outras. Segundo alguns dos vizinhos, as jovens tinham que usar roupa preta e véu, além de não poderem se comunicar com outras pessoas, além de Marcos. Em 1997, Marcos e a família foram despejados mais uma vez. Então, a família retornou para Fresno. Como eles passavam por sérias dificuldades financeiras, Marcos permitiu que os meninos trabalhassem e que Sabrina, Ruby e Keane fossem trabalhar em um McDonald's, mas com a condição de que elas não falassem com homem algum. Só não se sabe como isso era possível se as meninas trabalhavam diretamente com o público. Em poucos meses, recebendo dinheiro do trabalho dos filhos, ele fez a primeira grande compra, caixões, para as crianças. Sim, é isso mesmo. Aonde os vampiros dormem? Caixões. E assim foi a partir daí. Ah, por falar nisso, o nome dos filhos de Marcos eram todos nomes de vampiros, incluindo o filho que ele teve com a filha Keane, que se chamava Jeva, que era uma combinação de Jesus e vampiro. Mas, apesar dos humores, nunca foi comprovado que Marcos bebia sangue. depois que retornaram ao convívio social, Ruby e Sofina começaram a se questionar sobre o quão louco era tudo aquilo que elas estavam vivendo. Então, elas armaram um plano de fuga, que obviamente não deu certo. Mas as garotas tomaram coragem e enfrentaram Marcos, dizendo que queriam ir embora. Surpreendentemente, Marcos aceitou, pois acreditava que elas estavam influenciando negativamente as outras meninas. Então, foi permitido que elas partissem, mas com uma condição, que seus filhos ficassem com eles. Extremamente exaustas de todos os maus tratos que elas viviam, elas acabaram concordando e foram embora deixando as crianças. Depois de um tempo, não vivendo em paz com a ideia que tinham deixado seus filhos nas mãos daquele monstro, Sofina e Ruby criaram um plano para resgatar seus filhos, tudo com a ajuda de seus tios e primos. Então, em 12 de março de 2004, Sofina Solório e Ruby Ortiz e os demais chegaram até o local onde a família Welso morava. Mas Sabrina, a esposa de Marcos que estava no local, impediu que elas levassem as crianças e aos gritos chamavam Sofina e Ruby de traidoras. Diante da confusão que foi armada, os vizinhos chamaram a polícia. Marcos conversou com as autoridades do lado de fora da casa, pois, segundo ele, eles precisavam de um mandado. O homem alegou também que as duas mulheres renunciaram a seus direitos de mães quando foram embora e deixaram as crianças. Mas existia um detalhe que Marcos não contava. Elas tinham em mãos os registros de nascimento de seus filhos, onde só mostravam seus nomes e não os de Marcos. Diante disso, Marcos foi obrigado a concordar a entregar as crianças. Mas antes, ele pediu para a polícia que pudesse, primeiramente, se despedir dos filhos. Os policiais que estavam no local concordaram com o fato. E esse foi o grande erro da polícia. Enquanto a polícia ficou do lado de fora, Marcos Wesson entrou na casa e reuniu as crianças em um quarto. Enquanto isso, Sabrina, uma de suas esposas, fez uma barricada com móveis nas portas para que ninguém entrasse no imóvel. Depois de um breve silêncio, nove tiros foram ouvidos para o desespero das mães e dos vizinhos que estavam do lado de fora. Mas o curioso de tudo isso é que os policiais que estavam no local afirmam que não ouviram absolutamente nada. E a pergunta que ficou como isso teria sido possível? Mesmo diante do desespero das mães, a polícia continuou sem fazer nada. Depois de um tempo, Marcos reapareceu na porta de entrada da casa. Suas roupas estavam completamente ensanguentadas. Somente aí os policiais perceberam que de fato algo grave tinha acontecido. Marcos então foi algemado e outros policiais entraram na casa. Como se tratava de uma casa grande, os agentes gritavam e diziam que todos poderiam sair, porque segundo eles, eles já estavam seguros. Mas o silêncio era ensurdecedor. Não havia resposta nenhuma. Todos os compartimentos da casa começaram a ser revistados, mas nada era achado. Até que um policial entra em um quarto escuro. e assim que localiza o interruptor, se depara com a pior cena de sua vida. Lá estavam nove pessoas sem vida, todos com menos de 26 anos e os três mais jovens com menos de dois anos, todos atingidos na região entre os olhos. Os corpos estavam todos enfileirados por ordem de suas idades em meio aos caixões. felizmente, nem todos os componentes da família estavam na casa naquele dia, assim sobrevivendo. Mas vejam vocês mesmos o que alguns filhos de Marcos falam logo após o crime. Em junho de 2005, se deu início ao julgamento de Marcos Wilson, o réu, em momento algum se manifestou. Somente seus advogados tentaram levantar dúvidas sobre quem de fato Marcos era, e também afirmando que foi Sabrina a autora de todos os disparos. Curiosamente, vários dos membros da família que viviam com Marcos saíram em sua defesa, dizendo que ele era um pai maravilhoso, que amava os filhos e que nunca poderia tê-los machucado. Mas isso só comprova a lavagem cerebral que todos passaram. Os meninos que não viviam junto com as irmãs afirmavam que elas não eram autorizadas a namorar e não entendiam como elas apareciam de repente grávidas. Eles disseram também que Marcos dizia a eles que era por inseminação artificial, o que foi desmentido pelo teste de DNA que foi feito nas crianças, que comprovou que todas eram filhas de Marcos. Serafim, um dos filhos do homem, contou no julgamento que certa vez, quando ele era uma criança, em um dia, ao sentir fome, ele comeu uma colher de manteiga de amendoim e, por isso, ele apanhou por um mês ininterruptamente. O júri não acreditou na versão dos advogados de Marcos e, no dia 17 de junho de 2005, o considerou culpado por ter tirado a vida de nove pessoas, sem falar nas acusações de abuso de suas filhas e sobrinhas, além de ter influenciado e persuadido seus filhos a entrarem em um pacto de vida. em 27 de junho de 2005, ele foi condenado. Hoje, ele tem 75 anos e aguarda no corredor da morte. Felizmente, a distância e o tempo trouxeram aos sobreviventes a consciência da verdadeira realidade e estes se viram livres de Marcos Wilson. Gipsy Wilson, uma das sobreviventes aos 27 anos, foi a primeira da família a obter um diploma universitário. Finn Wilson e sua esposa tiveram três filhos e procurando uma maneira de homenagear as crianças que perderam suas vidas, ele decidiu se tornar um policial. Elizabeth, a mãe das crianças, não respondeu a nenhum processo, simplesmente porque ela foi a primeira das vítimas de Marcos Wilson. Ela teve sua vida roubada desde os cinco anos de idade. Somente aos 50 anos, Elizabeth conseguiu os papéis para o divórcio. Sofina e Ruby reconstruíram suas vidas e tiveram outros filhos. É isso, gente, esse foi o Caso Sinistro de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e se você ficou até aqui, aplaude nos comentários para saber quem são vocês. Recebam o meu muito obrigada e até semana que vem. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.